Ainda no Paraná, o presidente em exercício Michel Temer falou do trabalho do governo de integrar ações com o Congresso Nacional e aprovar medidas para a recuperação do país. Nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo. Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Vejam também a questão da limitação dos gastos públicos. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional. Acertamos com os estados que também eles, estados, terão as mesmas limitações de gastos. Aliás, isso está sendo introduzido na própria emenda constitucional que limita os gastos públicos apenas à inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar. Portanto, eu também não posso parar.